Está começando mais um Antenados na Geral, para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre como agradar a Deus, o que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Mas também vamos falar o que nós fazemos no dia a dia que desagrada a Deus e quais são as implicações e consequências de agradar a Deus e de desagradar a Ele. O que a Bíblia fala sobre isso? Para debater um pouco sobre como agradar a Deus, percebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus de Itaguaí, da Rua Bahia. Pastor Amós Rubens, pastor, bem-vindo ao Antenados na Geral. Olá, pastor André, demais pastores aqui, Eduardo e Pablo. E a vocês também que estão em casa, uma boa tarde na Paz de Cristo. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez e colaborando com esse assunto tão auspicioso, tão necessário, porque na verdade nós precisamos agradar, né? É isso que Ele espera de nós. Então, se você tem agradado ou não, nós vamos ver aqui trazendo alguns assuntos que certamente serão pertinentes, porque há necessidade de nós agradarmos a Deus. Será que você e eu estamos agradando a Deus? Então vamos ver. E olha ainda, pastor, será que a gente está agradando, pensa que está agradando a Deus e está desagradando Ele? Porque tem muitos também, não, eu estou fazendo isso para agradar a Deus. Enfim, a gente vai na Bíblia. Tem pessoas que acham que estão agradando e estão desagradando a Deus, porque às vezes a gente tem a percepção errada daquilo que nós estamos fazendo diante de Deus. Para falar também um pouco sobre isso, recebo ele que é bispo da Igreja Congregacional do Primeiro Amor, em piedade, também é presidente do Conselho Regional Interdenominacional de Ministros, pastor Eduardo Cândido. Bem-vindo até nós na geral. É sempre um prazer, André, uma alegria, uma satisfação, uma honra estar aqui, com o pastor Amós, pastor Pablo. E quero aproveitar o ensino de entregar aqui nas mãos do pastor André, um DVD do aniversário da igreja nossa, qual ele nos deu a honra de pregar na abertura. Essa mensagem é boa. Essa mensagem é quente. O vaso é quente. Então, a gente trouxe para presenteá-lo, para ele guardar de lembrança, porque realmente foi uma noite, assim, marcante para nós, né? E estamos aí para poder contribuir, somar, e vai ser um assunto palpitante para todos nós, com certeza. Obrigado, pastor Eduardo, no antenados. Também recebo ele, que é pastor da Igreja Vale de Benção, meu brother Pablo Queiroz. Pastor Zão, bem-vindo, antenados. Boa tarde, pastor André e a todos. É sempre um prazer e um privilégio, né? Estar aqui com vocês. Também espero ser pertinente, que agradar a Deus é o foco de todo cristão, né? Então, provavelmente, o assunto aqui vai ser bem agradável. Obrigado pela sua presença, no antenados. Durante o programa, você pode participar, deixar a sua opinião. Vamos colocar os contatos para você interagir com o antenados na geral. Está aparecendo aí na sua tela. Deixa eu iniciar. Claro que a gente vai perguntar como agradar a Deus, mas deixa eu até fazer aqui um filminho de tudo, como nós entendemos, e vou lá para o Éden. Deus cria Adão e Eva e Ele diz que é bom. Ele se agrada da sua própria criação. E Adão e Eva, por si só, sem precisar ter que talvez orar, Deus se agradava deles como criaturas perfeitas e imagens semelhança a Deus. O homem peca, desagrada a Deus, é destruído da graça de Deus a comunhão. E a partir dali, por exemplo, com Abel, eu acho muito interessante que a gente tem que ser, às vezes, o primeiro sacrifício, né? Que Ele traz o melhor novilho, a gordura, o melhor... E a Bíblia fala que Deus se agrada do sacrifício de Abel. A gente vê pela primeira vez essa palavra agradar sendo levada ao sacrifício. Dali em diante, muito do que nós vemos com esse conceito de agradou a Deus é através de sacrifício. A gente vê um pouco o Abraão levando o seu filho para o Morgênito, que ele se perdeu tanto tempo. Deus falou, olha, eu quero... E a obediência dele agradou, o sacrifício dele agradou a Deus. Por que eu estou falando isso? Eu quero trazer para os dias de hoje, porque se a gente entende que no pecado fomos distanciados de Deus e a forma, pelo menos no Antigo Testamento, de se aproximar de Deus e de agradar a Deus era através de um sacrifício. A gente tinha que oferecer. Chegava com Deus de mão vazia, não. Tinha que oferecer algo para poder se aproximar e agradar a Deus. Eu posso falar que hoje agradar a Deus é um sacrifício? A gente tem que oferecer algo? É difícil agradar a Deus? Eu posso fazer essa analogia, a comparação que é um sacrifício e é algo difícil agradar a Deus? Ou Jesus facilitou muita coisa? Olha, eu gosto muito de dois textos na Palavra de Deus, pastor André, que estão em Isaías, no capítulo 43, versículos 7 e 21. Esses dois versículos vão dizer para a gente que Deus nos criou para o louvor da sua glória. Eu os criei, os fiz para o louvor da minha glória. Então, partindo desse pressuposto, o pecado original veio a desvirtuar isso. Veio a manchar isso. E Jesus nos trouxe de volta. Eu quero levantar uma polêmica aí, porque no próprio Velho Testamento, lá em 1 Samuel, o profeta vai dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Ok? Então, eu não estou falando isso de Novo Testamento, não. Eu estou falando isso de Velho Testamento. O obedecer é melhor do que sacrificar. Então, por exemplo, vamos falar de atributos de Deus. Quais são os atributos de Deus? Os atributos de Deus são bondade, justiça, longaminidade, etc, etc, etc. Paulo vai falar em 2 Coríntios 11, 1, que nós devemos ser o quê? Imitadores de Cristo, né? Devemos imitá-lo como ele era um imitador de Cristo. Logo, o nosso parâmetro é Cristo. Partindo desse pressuposto, né? E aí eu vou me lembrar de uma fase... Porque quando a gente vai viajar, André, pela história da Bíblia, pela história da humanidade, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia, apesar de relatar as qualidades dos homens de Deus, ela também relata os fracassos. Porque a maioria deles sempre fracassou em alguma coisa, em alguma área. A Bíblia, ela mostra uma biografia completa. Isso é o de humanidade. No geral, né? Macintosh vai dizer que o nosso coração é uma miniatura do inferno. Então, pra gente abrir essa caixinha, só a luz de Deus mesmo pra brilhar em cima, pra poder detectar, porque o negócio é feio, o negócio é estranho, o negócio é esquisito. Então, agradar a Deus é um sacrifício? Olha, nos dias atuais eu até digo que sim, mediante a tudo que a gente tá vendo e vivendo, toda essa realidade que a gente tá analisando por aí, né? Agora, por outro lado, agradar a Deus é ser parecido com Ele. Agradar a Deus é testemunhar a diferença de vida que Deus produziu em nós. Agradar a Deus é levar as pessoas a conhecer Cristo através de nós. Mas eu confesso que não é muito fácil nos dias atuais, não. Eu vou lá pro catecismo maior das Confissões de Fé de Westminster, né? Que diz que o principal propósito do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para tudo sempre. Então, John Piper até falou uma vez sobre isso, né? Até na Teologia da Alegria dele. Que diz que a gente mais glorifica a Deus, quanto mais nos satisfazemos nele. E quando a gente se satisfaz em Deus, se alegra em Deus, Deus é glorificado, essa satisfação muitas vezes gera também uma renúncia, um certo sacrifício de dentro pra fora, né? E é claro que sacrifício de animal não precisamos mais, mas o sacrifício do eu, sacrifício da renúncia da carne, acredito que pra agradar a Deus temos que ter esse sacrifício do eu. Porque quando eu falo sacrifício, eu tô falando até de modo contínuo. E eu creio também dessa mesma maneira. Nós temos que sacrificar algumas vontades nossas que a gente entende que não segue os preceitos que Deus quer pra gente. Mas depois de um certo tempo, pastor Moisés, isso é o que já passou há muito tempo. Não vira até assim um estilo de vida, pra mim, algo que muita gente fala assim, ai, que sacrifício, que dificuldade. Pra mim, como crente em Cristo, lavado e já tendo talvez uma proximidade, não é sacrifício. Pra mim, por exemplo, pra muitas pessoas, meu Deus, crente tem que deixar de ver pornografia. Pra maioria dos crentes, não é sacrifício nenhum. Pra gente, isso é algo bom, não poder ver porque, enfim, não quero emprestar meus olhos pras outras coisas que não sejam talvez a minha mulher. A gente não vê tanto sacrifício quanto outras pessoas. Você entende o que eu quero dizer? Do sacrifício contínuo, é difícil seguir a Deus. Porque pra muitas pessoas, eu tenho que morrer todo dia, o cara se faz de coitado. Eu acho tão bom seguir a Deus, pra mim, não é só uma questão espiritual, é uma questão do dia a dia. Quanto mais eu sigo a Deus e me pareço com Ele, mais fácil fica a minha vida. Ao invés de ficar difícil. É, o bispo falou aqui sobre criar uma questão polêmica. Na realidade, assim, a gente tem que ter o cuidado, eu até concordo, em parte, né, pra polemizar com o que você disse. Mas nós temos que ter o cuidado também, porque a igreja tá virando os cristãos, tão virando mais cristãos culturais. Porque, às vezes, pelo fato de ele ter tido um princípio assim, enfim, eles... Não, e o Silvio, é verdade, a gente serve a Deus. O Silvio agrada a Deus, mas será que... Mas você vai pra Isaías, eu volto a Isaías, né, capítulo 59, por exemplo, o Senhor vai dizer, ó, minha mão não está encolhida e nem meus ouvidos agravados. Porque ele tá, na realidade, denunciando um povo que está fazendo tudo certo. E aí você volta pro 58, que vai dizer o seguinte, ó, vocês estão adorando o meu nome, vocês estão buscando na palavra, vocês estão fazendo tudo isso. Mas será que é esse o jejum, ele até usa essas... Será que é esse o jejum que me agrada? Será que vocês... Então nós temos que ter o cuidado, que às vezes a gente fica nessa questão também da cultura, de ir à igreja, de até assistir uma boa palestra, enfim, uma palavra, ouvir, ou até mesmo falar. Eu vou mais além das pessoas se batizarem. Tudo isso é normalíssimo, as pessoas, elas fazerem as suas profissões de fé e tudo mais, cantar bonito, ir nos congregacionais ou não, enfim. Mas será que Deus tá se agradando? Será que depois que termina aquele momento... Eu quero denunciar isso, sabe? Será que depois que termina aquela reunião da noite, você vai pra casa, enfim, e continua, termina só o culto e a reunião. Continua no seu carro, na sua casa, enfim, então, tem muitas pessoas que estão cultuando a Deus, estão fazendo a vontade de Deus. E será que Deus tá se agradando de tudo isso? Houve mudança? Você continua sendo aquele crente fiel quando no trato da sua casa, da sua família, dos seus filhos? Então pensa assim, que nós... O que agrada a Deus? Lá em Gênesis, capítulo 1, eu gosto sempre de citar, sempre quando faço celebração de casamento, lá no versículo 31 do capítulo 1, Deus, ele fez tudo, viu tudo que ele fez, era muito bom, ele gostou muito de tudo que ele fez. Mas aí você vai pro capítulo 2, verso 18, ele vai dizer, olha, tem coisa que Deus fez que não é muito bom. Claro que ele tá se falando do homem, que não é bom que o homem viva só. Então, será que tudo que nós realmente temos feito, Deus tá se agradando, mesmo nós estamos sendo cristãos, sendo pessoas... Houve transformação, houve mudança, eu cito até um clássico da Arpa Cristã, que é o 111, que mudança em mim fez o meu bom salvador? Então, eu acho assim, o que na verdade agrada a Deus, e o assunto continua, nós vamos estar debatendo aqui, o que realmente agrada a Deus, é como disse aqui o pastor Pablo, aqui citando, e o bispo também foi feliz, é fazer uma adoração sincera a Deus, e isso não é fácil, isso também é um sacrifício. Sabe o que eu tenho visto hoje em dia também, um grande erro que o povo tem cometido, é colocando a graça como se fosse a quarta pessoa da trindade. Eles banalizam a graça de Deus, e aí vivem uma vida de qualquer maneira, e acham que Deus tá se agradando da vida deles. E tem um outro lado também, aqueles que estão colocando a lei como a quarta pessoa da trindade também. A gente precisa entender a importância do equilíbrio, porque também tem alguns sacrifícios aí, meu querido. Eu gosto muito daquela definição de caráter, né? O caráter é aquilo que você faz quando ninguém tá te vendo, né? Então, a questão do equilíbrio é importante, porque de um lado tem aqueles do excesso dos sacrifícios, e tem, por outro lado, daqueles que usam da graça como subterfúgio pra libertinagem. Então, eu vou dizer uma coisa aqui, André, que o pessoal vai estranhar um pouco, mas eu acho que é muito difícil agradar a Deus. Deixa eu pra um break então com essa palavra pra gente voltar, mas também o senhor falou no início que obedecer, e pegamos isso, é melhor do que sacrificar. Nesse contexto, a gente entende que a obediência necessariamente não é um sacrifício, ele separa, a obediência é uma coisa e o sacrifício é outra. Porque pra algumas pessoas, a obediência já é um sacrifício. Mas eu tô falando assim, quanto mais você obedece, isso deixa de ser um sacrifício. Vamos falar um pouco também sobre isso, sobre obediência... Poxa, pra muita gente, a obediência já é o maior sacrifício que existe, não tem nem como separar. Mas vamos falar um pouco sobre, são conceitos separados, quanto mais a gente obedece a Deus, mas o mortificar a carne vira algo não sacrificial, vira algo normal, porque eu já obedeço a Deus, pra mim não é sacrifício mortificar a minha carne nesse sentido. Vamos pra um break, daqui a pouco a gente volta, não sai daí, um antenado, volta aí já já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim.